E aí Alô meus amigos, aqui quem fala é o Luiz para Betão Rezague Estamos mais uma vez aí com uma importantíssima videoaula desta vez aí de After Effects Nós vamos ensinar nesse tutorial, nessa aula vídeo aí Como fazer este belíssimo slide de foto aí chamado Cover Flow Que apareceu aí anteriormente, aí pra vocês Então vamos lá, o que interessa Eu vou colocar aí na descrição do vídeo Esse script Que nós vamos dar A todos que queiram fazer esse belíssimo trabalho de Cover Flow Então, chamado Easy Slideshow Eu tenho uma pastinha aqui, né Então quando você receber Você vai fazer o download E Obviamente vai extrair ele E vai Vai colocar numa pasta aí, né Então Extrai Extrai Faz uma pasta E aqui está ele, né Ao extrair Esse aqui é o Script De After Effects Ele é Ele é um script que Que é compatível, né Com Com CS6 14 e 15 É por aí Essas versões aí do After Effects Mas Então Ao receber você Vem aqui Copia ele, né Vamos dar um clique aqui Com o botão direito do mouse Vamos copiar E vamos achar o diretório Aonde ele vai ir, né Eu Estou usando aqui O CS15 Que ele é 64 bit Então Eu Venho aqui No Arquivo de programa Adobe Procuro aqui O Eu tenho a versão 2015 3 Vem Support File E Vem Em Script E Não vou colocar aqui, né Não vou colocar aqui Direto aqui Nessa área de script Eu 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 achei Muito bom É Achei pra mim, né Ideal Colocar aqui no script WebPanels Né Então Aqui Eu coloquei o meu O meu script, né Então Você Vem aqui E você Aí Como nós Copiamos lá Você vem aqui e cola Eu não vou colar Porque eu já tenho ali, né Então Essa É A Primeira parte Aí É A Primeira parte Desse Desse tutorial Será É Explicando Como 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 Instalar, né Esse 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 Script Fazendo Isso, né Você vai abrir O teu After Effects Eu tenho meu aqui aberto, né Vou dar aqui um Control Mais Aqui Eu já tenho aqui Uma Uma Composição Né Composição aqui Nós vamos estudar Agora Esse script Ele tem Algumas Algumas Regrinhas Que tem que ser Observada Nesse script, né Não é só lá Pegar e Papapá, né Uma outra coisa Antes de Antes de começar Propriamente Dito O Projeto Nós temos que Ter em mente A gente tem que fazer Uma pasta, né Uma pasta Com as fotos Que nós queremos colocar Nesse Cover Flow Nesse tutorial Né Que eu coloquei aqui Na área de trabalho Fotos Eu tenho aqui Doze fotos Uma Três, né Três, dois, quatro Doze, né Eu tenho doze fotos aqui Mas Mas você pode colocar É Muito mais do que isso Que doze fotos Lá no projeto, né Que eu vou explicar Daqui um pouco Então É bom fazer uma pasta Com todas as fotos Que queiram Que queira Que apareça Nesse Nesse projeto, né Porque Eu vou dizer o porquê Porque tem que fazer isso Né Porque tem que Fazer uma pasta Com as fotos separadas Então Vamos lá Vamos lá No After Effects E vamos Vir aqui No nosso local Do script Em janela, né Como nós colocamos Na O ePanels Então ele aparece Aqui na janela Eu estou usando aqui O After Effects Em português Mas Em inglês É Window, né Então ele vem aqui E acessa aqui O Easy Easy Slide Show Né Não deu nada, né Não deu nada Não deu nenhuma mensagem Aqui Ele já veio direto Por que Eu vou Explicar Por que que ele veio direto Aqui Eu vou vir aqui Em editar Preferências Geral Né Porque eu tenho Isso aqui Porque eu tenho isso aqui Ó Ligado Ó Permitir que Script Gravem Gravem Arquivos E acessem A rede Né Então Se você está usando O Português É aqui Tá Eu vou Desligar aqui Só pra ver O que vai acontecer Né Inglês É no inglês Né Então Vou Acessar A janela Aqui Easy Slide Show Viu Ó Ele dá Que ele Dá essa mensagem Aqui Então Ele dá Ok Aqui E ele já Vai direto Aqui Né Nos preferência Pra gente Ligar Aqui Ó Permitir Que Script Gravem Arquivos E acessem A rede Aí Então Ele Dá Para A gente Trabalhar Aqui No Script Né Como As minhas Fotos Lá Elas Elas Têm Vários Tamanhos Minhas Fotos Que eu Tenho Vários Tamanhos Não se Preocupe Se as Fotos Foram Vários Tamanhos Tá Não se Preocupe Ó Eu Tenho Aqui 1280 Por 853 E Tenho Uma Outra Aqui 1280 Por 720 1280 Por 631 Mas Todas Elas São Retangulares Então A gente Vai Colocar No Nosso Projeto Então Fotos Retangulares Pode ser 1280 Por 720 Vamos deixar Aqui o speed 05 E Aqui Dá Para Adicionar Os Reflex Das Fotos Mas A gente Não Vai Fazer Isso Aí Então A gente Vai Criar Ele Vai Direcionar Aqui Ele Vai Pedir As Fotos Então Então Eu Vou Aqui Na Minha Pasta Onde Eu Tenho As Minhas Fotos Então É Por Isso Que É Bom Fazer Uma Pasta Com As Fotos Que Queira Colocar No Projeto Então Eu Só Vou Fazer Isso Só Vou Clicar Na Minha Pasta Ok Ó Aí Já Criou Nosso Cover Flore Ele Tá Todo Assim Todo Ele Ele Ainda Em fase De Produção Né Né E A gente Pode Já Pode Desligar Isso Daqui E Vamos Dar Um Preview Aqui Pra Ver Então Terminou De Renderizar Né Vamos Dar O Clique Aqui Ele Tem Um Uma Parada De Dois Segundos Né Para Cada Foto Ele Tá Muito Rápido Mas Pode Também É Dar Mais Exposição As Fotos Também Né É Vamos Analisar Um Negócio Aqui Ele Criou Vamos Parar Aqui Ele Criou Ele Criou Aqui O A Nossa Composição Né Com Doze Fotos Em Vinte Deixa eu Ver Aqui Vinte Três Segundos Que Seria Praticamente É Vinte Quatro Né Vinte Quatro Vinte Quatro Para Doze Foto Sem Transição Seria Dois Segundos Né Seria Dois Segundos Certo Isso Já Sem Transição Seria Dois Segundos Para Cada Foto Né Então Para quem Gosta Dessa Velocidade De dois Segundos Aí Para Para Exposição Das Fotos E Isso Aqui Sem Transição A Transição Seria Isso Aqui É A Saída De Uma Foto Para Outra Isso É A Transição Então Sem Transição Seriam Os Dois Segundos Mas A Mudar Isso Aqui Também A Pode Vim Vamos Abrir Aqui Lá Vamos Lá No Nosso Cover Flore Propiamente Dito A A De Dois Cliques Lá Na Composição Então A Gente Vem Aqui No Tudo Que Gira Em Torno Do Cover Flore É Nesse Aqui No Controle Na Não Tanto Na Luz E Na Câmera Mas A 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 Dá Um Tempo Maior Na Exposição Mudando A Scroll Angulo E A Gente Vai Aqui Abrir Esse Aqui O Nosso Script A Nossa E Aqui Colocar Digamos Dois Certo A Duração Opa Voltar Aqui Dois Onde Pode Fechar Aqui A Ver Agora A Diferença Ele Vai Ele Vai Ter Um Pouquinho Mais Disposição E Mais Rápida Transição Já Dá Para Ver Um Pouquinho Ficou Né Acho Que Não Mais Do Que Isso Né Aí já está bom, com 12 fotos. Isso com 12 fotos, né? Se você colocar mais fotos, aí complica mais. Mas tem um porém. Nós vamos ver agora como fazer com mais fotos. Nós vamos fazer aí uns cálculos, mais ou menos. Nós vamos trabalhar o máximo desse script aqui. Aprender o máximo desse script aqui. Vou deixar renderizar tudo aí. Ele tem uma exposição maior e ele é mais rápido. O que a gente pode fazer também é tirar o que a gente não precisa também, né? Por exemplo, esse aqui, que está em cada foto, né? Então, esse aqui, a gente pode clicar ali, né? Naquele. E tirar ele aí, ó. Tirar ele aí. E tem outros aí. Primeiramente, tem que tirar aqui em cima, tá? Para ele não dar erro de script. Certo? Então, aqui, a gente pode deletar isso aqui, ó. Ó. Lá dentro do script, né? Abre o control, efeitos. E a gente pode, agora, deletar ele, ele com segurança aqui, certo? Né? Com segurança aqui. Então, aí desapareceu, então, aquela, aquelas legendas, né? Das fotos ali. Então, a gente vai ver agora, é, outras formas, é, outras formas aí do script. Nós vamos, é, explorar esse script, né? Então, janela, easy slideshow, e vamos fazer aqui uma, umas novas configurações aqui. 1.280 por 720, 720, né? E vamos mudar aqui, já, o speed aqui, certo? Vamos botar aqui para 1. Vamos botar para 1? 1. Vamos colocar aqui em 1. E não colocamos ainda o reflexo das fotos. Isso aí, isso aí, depois, é consequência, né? Quando você estiver fazendo o projeto, pode colocar aqui o reflexo, né? Então, a gente vai, a gente vai usar aqui, ó. A gente vai usar aqui o speed, ó. Nós vamos colocar em 1 aqui. O que vai acontecer? Vamos criar? Nós vamos ver aqui. Então, vamos direcionar aqui para, 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 para o nosso, ah, nossas fotos aqui, né? Vamos dar o que aqui. Vamos dar o, vamos ver o que aconteceu agora. Olha aí. Nós colocamos 1 de speed. Sabe o que aconteceu? Ele abriu a composição em, em 2 minutos. Vamos até, em 2 minutos. Vamos jogar aqui. Ele jogou essa, 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 em 2 minutos. 2 minutos para 12, para 12 fotos. É muita exposição da foto, né? É muita exposição das fotos com, que ela vai ficar exposta ali, né? Certo? Ué, deu um problema aí, né? A gente deve abrir aqui, para ver o problema, ó. Então, vamos, 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 vamos deletar o primeiro lá, certo? Vamos ver aqui, o que que aconteceu, se... É, ele, ele, ele criou um a mais aí, ó. Ele não, não, então, dando aquele problema lá, né? Deu um probleminha. Se tiver um probleminha lá, ó. Então, ele tá, ele tá ok lá. Ele criou um, ele criou um a mais lá, né? Tem, tem, tem algumas, tem algumas coisinhas que a gente deve observar, né? Quando... Então, esse eu, é o máximo do script lá, colocando o speed em 1, tá? Agora, nós vamos ver o que que acontece. Então, com o speed em 1, 2 minutos, 120 segundos, 120 dá mais ou menos 40, né? 40, 40 vezes 3, aí dá 120, dá mais ou menos umas 40 fotos, que dá, colocar 100, a transição. Então, aí, com transição, vamos ver aí uns 35 fotos, mais ou menos 35 fotos, pra 2 minutos. É isso aí. Nós vamos ver agora mais uma, um, um, um exemplo aí desse script aí. Nós vamos colocar agora... 1280... 1280... 1280 por 720, certo? Nós vamos colocar aqui... Nós colocamos 1, né? Vamos colocar aqui 0,2 e vamos ver. Então, a gente vai... Vai fazendo a matemática, né? O que a gente pode... Ó, ele já, em 2, ele abriu a composição. Pra 1, 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto, aí a gente faz a métrica, né? De quantas fotos a gente vai colocar. Vamos ver aqui, outra aqui. É... É... Vou colocar 1, subir pra 3. Vamos criar de novo. Vamos... Fotos. Vamos ver aqui, enquanto ele vai abrir a composição. São 40 segundos. Esse é 40 segundos. E o 4... 4... Criou... Ele abriu pra 30 segundos. 30 segundos. Eu poderia ter colocado 12, lá. 12. Com 12 fotos em 30 segundos. Aí teria uma exposição maior das fotos, né? Não precisando lá... Lá no... Lá no scroll, lá do script. É fazer aquela mudança lá. Em 30 segundos, daria bem pra 12 fotos. Ficaria com... Com 3... 3 pra 4 segundos de exposição. E... Em cada foto. Né? Então... Esse é um modo de explorar... É... Esse script. Acima dele... Vamos colocar aqui. Aí fica mais complicado ainda. Vamos colocar só pra ter uma ideia aqui. Deixar... 1 e 2, tá. Vamos ver aqui. O que que vai acontecer? 10 segundos. Rapaz, não tem... Não tem... Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Só se botar... Só se colocar aqui, no máximo, 3 fotos, ó. No projeto. Certo? Então, essa é a maneira aí de... De... De explorar esse script, né? E vai... Você vai... Vai fazendo aí... Vai calculando aí... O que que você pode fazer nesse projeto. Então, essa foi a primeira aula desse... É... Desse... Esse tutorial aí, né? É... Chamado... Cover Floor. É... Com... Com esse... Script aqui... É... Chamado... Easy... Easy Slideshow. Aqui quem falou é o Luiz. Para Adetão Design. E até a próxima... Videoaula, se você quiser. Com a segunda parte... Do nosso... Nosso... Tutorial aí... É... Chamado... Cover Floor. Tchau.